Fala aí meu comprador de inteligência artificial, como vai você nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? O bicho pegando no mercado muita liquidação do Bitcoin, 40 milhões, puxou o mercado pra baixo, acabou acompanhando um pouco o Bitcoin, mas tá tentando segurar ele aí numa zona de suporte. A gente vai falar sobre tudo isso, enquanto o preço da SDAO oscila nos 68 centavos, ranking 615, 61 milhões de dólares, volume 458 mil dólares. Eu falei 458 mil dólares, tá muito baixo. Então pessoal, quando eu falo do volume é sobre isso aí, tá? 458 mil dólares, tá com vontade de chorar. Não chora não, meu Amaro, tá bom, não vou chorar não. Então pessoal, quando eu falo pra vocês sobre o volume, quando vocês vejam esse volume explodir aqui, vocês vão ver alta, brincadeiras à parte, pessoal. Eu também quero colocar vários caraminguas na SDAO aí. Tô procurando um ponto que seja assim, que eu veja que dá pra fazer aí mil por cento, tá? 66 aí eu vou tentar buscar o mil por cento de alta. Eu não comprei da outra vez, essa queda do Bitcoin me deu meio que um susto, mas se ela vier aqui testar a média de 200 de novo, dessa vez eu vou colocar ela na carteira. Um valor aí que é dentro do meu gerenciamento de risco, obviamente, e vou tentar levar pra longo prazo. Aí eu não quero saber o que vai acontecer nos próximos dias, meses, eu quero saber o que vai acontecer quando o Bitcoin bater o pico da out-season. Fora isso, mais nada me interessa, tá? Então, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Pessoal, pense em tornar-se membro do canal pra ajudar o velho Rao Maro aqui que tá todos os dias trazendo vídeos pra vocês, conteúdos, mercado, criptomoedas, é só a bagaceira toda aí que a gente aproveita o dia todo. Olha só, pessoal, a gente tem aqui um padrãozinho que eu não gosto, tá? O mercado tá empurrando o preço aqui pra baixo, mesmo vocês não vendo, isso aqui no 4 horas são fractais, ó. E fractais aí de pura indecisão, tá? Isso aqui são topos e fundos muito loucos. Aqui foi um fundo só, aqui tem um topo e agora aqui pode ter um fundo. Espero que um fundo duplo. Se o Bitcoin não cair, aqui muda o cenário pra alta, tá? Mas precisaria que o Bitcoin não caísse. Essa é a realidade, o mercado tá sendo pautado totalmente pelo Bitcoin. E aí a gente tem que voltar para o gráfico semanal, porque dentro do gráfico semanal, a SDAO marcou essa região aqui de extrema consolidação, que é o preço aí entre 1,44. Se você ajustar de fato, o preço é aqui, ó. Onde teve suportes e resistências no passado, onde ele rompeu pra fazer o pivô de alta. E aqui a gente tem 1,13 como a maior... 1,13 não. Eu vou marcar uma região pra ficar mais fácil pra vocês. Que aí, com região, a gente trabalha o preço, tá? Essa região aqui, ó, da SDAO, é a região onde os players trabalham o preço, ó. São a região de 18 centavos. Veja, toda vez que o preço foi acima dessa região, ele acelerou, porém devolveu tudo abaixo dela. Testou, voltou abaixo dela. Testou aqui de novo, voltou abaixo dela no semanal. O semanal deu indícios de reversão. Agora basta saber como o Bitcoin vai trabalhar. Por quê? Porque, na reversão, a SDAO aponta pros 2 dólares. No semanal, ela já rompeu o topo. Só que esse candle pode se tornar num mega armadilha, tornar-se um trap. Assim como foi este mesmo candle maior aqui. E aí, o que que estaria acontecendo? Ela estaria repetindo o fractal e falhando na reversão. Vindo direto testar as médias móveis aqui. Essa região toda aqui é uma região bastante forte de suporte. É mais difícil do preço cair. Sem volume também é mais difícil do preço cair. Ele vai mais devagar. Porque se tivesse muito volume, seria mais acelerado. Então, a criptomoeda vai trabalhando mais devagar. O que que eu recomendo pra vocês que são investidores? Ficar de olho pra ver se a parte de agora, o diário reverte também. Se o diário passar acima dos 76 centavos, possivelmente a gente vai dar continuidade à alta do semanal. Se o diário perder os 66 centavos, provavelmente a gente vai testar os 59 centavos. E são esses preços que a gente tem que ficar de olho agora pra curtíssimo prazo. Eu sou o Raul Mário Criptomoeda. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima e fui.